Essa canção aqui maltrata demais, meu Deus É pra você emborcar seu copo daí Se bora, meu Deus, vai! É a hora que o filho chora e a mãe não vê A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que esse sentimento, esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto um beijo em que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro é seu coração Mas quando cai a noite a solidão me vem Eu vou pros braços que outra pessoa É lá que eu amo Eu vou negar Te machucar Eu sei que vai doer no seu coração Mas se é não certo, essa é a punição Não é você Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente de você Aperta a vida Aperta a vida Obrigado pelo carinho Não posso negar que viaja em seu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro é seu bom Mas quando cai a noite a solidão me vem Eu vou pros braços que outra pessoa Que não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Essa é a condição Não é você Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente De você Era uma moça Uma moça, moça especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um cara diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jurando que não tinha dor Que ser um anjo da vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou E pegou todo o seu amor Mas o cara com o perdão A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora E ela chora Quero voltar pra veste e tua mãe Eu tô sem saída Se eu for embora Se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, 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 ai Meu coração tem que sempre E ele demonstrava amor E jurava que nunca tinha o amor Que seria um anjo da vida dela E nunca não trataria ela Ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele parte E ela chora Querendo voltar pros braços de tua mãe Eu tô sem saída Você não foi embora Com a minha vida Ah, 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 ah Pode eu desistir a ver o sofrimento Ele vê assim eu não aguento Ah, 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 ah Eu via perfeito direito Só quero ser feliz Se já estamos misturando as leis Me pedindo a tensão em retom No meu bar da roupa, tens o ar na ver No seu banheiro, já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraço, fala E depois de tudo a gente dá a piçada Se você já tem a vontade pra me achar O que eu tô pensando, acho que você sabe Tô do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia e o café Do seu banheiro, já tem maquiagem Tô correndo no quimão Altos e baixos Viver um, nós dois, vem justinho Para até ficar vivendo em luz Vem cá, me coxer e eu Até o final, eu e você Se já estamos misturando as leis Me pedindo a tensão em retom No meu bar da roupa, tens o ar na ver O seu banheiro, já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraço, fala Vamos ver se eu consigo, conta essa Vamos ver se eu consigo E depois de tudo a gente dá a piçada Se você já tem a vontade pra me achar O que eu tô pensando, acho que você sabe Tô do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia e o café Duas correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Viver um, nós dois, vem juntinhos Para até ficar vivendo em luz Vem cá, me coxer e eu Até o final, eu e você Um abraço a toda galera Que é uma nota em seu Oi, 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 oi Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Mas hoje estou tão só Rapaz, o povo aqui gosta de breva É ou não é? Cês querem sofrer, sorando? Vamos embora aqui, olha Vamos de Vou mudar o repertório agora Quem manda é vocês E ô, dorsal, sai daqui e beba agora Bora Notos e lembranças espalhadas por são Aqui nesse quarto Sozinho com a solidão E não tem mais de novo Agora vai meu patrão Quando me deixou aqui Dizem da manhã Esperando que amanhecesse Comida que foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Difícil de morrer Essa história que lupou o herói Mandeiro o copreiro a rola do banco Perna estrada com seu caminhão Navarando o peito as ondas de traga Eu tinha um sonho Levar a namorada Fazer seu caminhão Ruar nas lavandas Mas enquanto isso A estrada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tô em São Paulo, meu filho Camarote Chosefe Eu quero ver o lado direito O lado esquerdo A galera do fundo A galera da frente cantando comigo Prepare meu copo que eu vou perco dentro do avião Não posso dizer Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar É diferente de tá vivo, meu filho Vamos viver hoje O amanhã só pertence a Deus Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Só quero falar O meu coração Céu E eu sei É difícil ter E se alguém que te fez sofrer E se alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Prazer de volta O grande amor Atenção, São Paulo Atenção, São Paulo Tira a voz do peito e canta aí E se alguém que te fez sofrer Não posso dizer Não posso dizer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Não posso dizer Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Faz seu nome Em mais uma vez Só durei Sem morrer Meu amor Minha cara A metade Sempre queri E achei Quem eu sou A minha metade Eu sou o que, mulher? Sou prazer E quer ser meu fã Procura entender Porque Eu sei que você já não vou Sonhar é viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar nessa cena No tempo inteiro Só você E quer ser meu fã Eu sou o que eu quero Eu sei que você já não vou Vem ser você já não vou Vem ser doar Sonha em viver Todo dia eu venho, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Vai pra ver a pena mudar essa cena É um tepideiro Meu parceiro DJ Que que é isso? Alô, dona Pio Obrigado, eu tamo junto Encontrei Uma caixinha cheia de galas O monte de documentos são falsos Nossas brigas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa dor Não sei se eu faço, que eu jogo fora O que é que eu faço agora A loucura de nossa só tu zazgar Foi na hora da barriga Na hora da barriga Respirei comigo e que eu te amava Mas foi na hora da barriga Na hora da barriga O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? A cada parte dessa nossa dor Não sei se eu amo, que eu jogo fora O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Mas foi na hora da barriga Na hora da barriga Vai Mandar um abraço ao meu parceiro Pirata Cedeus Vamos estar gravando tudo aí Um abraço, meu irmão Meu parceiro rei dos acessórios Simbora, meu Deus Essa canção aqui eu tenho certeza Que todos vocês conhecem Essa música aqui é muito linda Simbora, meu Deus Eu quero que tudo Seja como antes Outra fãs Um beijo volante Direção Direção Agora joga numa rocha pra ficar gostosinho Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Eu tenho percepção Tudo tem escala E tudo que eu saiba Essa vez contigo Quero ser seu grande amigo Tudo tem escudo Do que eu procurei Mas olha nós, às vezes com pessoas E tem dias que quase caímos Mas olha nós, mas hoje somos humanos E sorriu, mas não Alô, CTN, canta aí Eu quero que tudo Nossas mãos No mesmo romante Em direção Em direção Pegar as suas coisas e melhorar na minha vida Toda a escala de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu outro amigo Toda a escala de tudo que eu sonhei E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós hoje somos humanos Sorridos Mas também choram E aí Eu quero que tudo Deus deu a força pra ti Tinha um dia a encontrar Da mesma forma que eu Eu desejei esse trato Com alguém como eu Que pudesse querer Não é se eu te perder Se você um dia eu vou virar É que eu te perder É que eu te perder Literalmente eu vou virar Literalmente eu vou virar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia eu vou virar Vamos juntos O nome dele M10 O melhor tecladista no Brasil Esquenta, meu patrão Tudo parecia, mas pelo menos foi Tudo era real Quando tocou nos seus lábios de amor Mas parece tudo sobrenatural Você resiste e eu vou virar Você resiste e eu vou virar Meu coração vai ser solto Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Com a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Com a minha doce velha E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios de amor Mas parece tudo sobrenatural Você resistiu, eu vou me enfrentar Hoje que jamais Hoje que jamais você resistiu, eu vou me enfrentar Com a minha linda velha Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Com a minha doce velha Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Com a minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que andar Com a minha doce velha Corretamente do meu sergipe Deixa aqui E vai ser de me sentir você Não vou suportar você partir Juro que hoje não saberei viver E joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Te ploro, não me deixe só Viver em uma solidão E aí? Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça o forte Me diz que não vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça o forte Me diz que não vai fazer isso comigo, não Se joelho, fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Te ploro, não me deixe só Viver em uma solidão Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça o forte Me diz que não vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça o forte Me diz que não vai fazer isso comigo, não M10, eu sou o homem de uma mulher só Se criar produção é isso Tamo junto, meu irmão Como eu falei, ensinei o kit breve Eu vou estudar de novo O que é que você precisa? Um chapéu desse Uma dança de uísque E uma morena pra você arrochar bem coladinho Porque viver é diferente de estar vivo, meu filho Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero salver onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Hoje na hora é nada E terá melhor sair Alô, São Paulo, e aí? Tá a fim de um romance Comprolindo Se quer felicidade Se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá a fim de um romance Comprolindo Se quer felicidade Se quer amor Mas se quer amor Vamos se voar Vamos se voar Meu filho Tá a fim de um romance Tá a fim de um romance Comprolindo Se quer felicidade Comprolindo M10 de um romance 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 Eu só quero ser feliz com meu chandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Eu fico preocupado Eu fico preocupado Eu fico preocupado Eu fico preocupado Ouro do meu lado não tem ela O que adiantou hoje a festa Paga todo dia De minha felicidade é ela Meu, meu, meu amor Estou indomindo de vez Já vai chorar meu amor Quero fazer tudo o que a gente já fez Sou o homem de uma mulher só E aí? Só quero ser feliz com meu chandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Não para não, não para nem vida é isso O nome da canção é 5 da manhã Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu chandão Gostar da vida, isso cê sabe bem É você, meu santo, eu sou alguém Esquece, me dê, me dê isso Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No dor, no dor Trocando, repensa, porque eu presa Trocando, repensa, porque eu presa Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando, repensa, porque eu presa Trocando, repensa, porque eu presa Essa aqui vai pra toda minha vaqueirão, meu filho Vai! Oi! Tempo da manhã e o dia amanhecendo Na pisa ainda tem cavalo sovendo Roletor de brena, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu vou pra lá de pé E procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas sua mente não Você tem pra sofrer Eu tô na vaquejada, eu chorei Só quem vai voltar pra casa mesmo Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena E procurando a nossa música, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Rapaz, a galerina tá se comendo a todos Saudade Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Vete e vive, meu filho O seu site de abogas O parceiro Rei dos acessórios Vamos pra na casa Vem O seu site de abogas Meu fechamento é você Moçã, eu não preciso receber Tempo na maconha De sua presença O teu sorriso Meu fechamento é você Você sentado no azar Meu fechamento é vontade de te ter Carota, eu gosto de você fazer o que? O pai, o pai, o pai 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 O pai, o pai O pai, 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 o pai, o pai Meu fechamento é você Moçã, eu não preciso mais receber Tempo na maconha De sua presença O teu sorriso Você sentar com a salva de amor E botar e te ver Larotar O mazo de você faz eu ter O pai, o pai O pai, o pai O pai O pai, o pai O meu seu vizinho Eu já sei namorar O nome dela é Celeca E Renatinha Respeita minhas velhas Já sei namorar Já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Quero ser feliz Não tenho paciência Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Sou de todo mundo Eu sou de todo mundo Todo mundo é meu também Não tenho paciência para solidão Não tenho paciência para solidão Eu sou de todo mundo Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Todo mundo é meu também Todo mundo é meu também Tô te carendo Como ninguém Tô te carendo Como Deus quiser Tô te querendo Tô te querendo Eu vou cantar a música cinco da manhã No refrão vocês falam No doze, fechado? Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Aí, fechado? No doze Vamos embora Representar Falar, botar aqui no Instagram Que São Paulo representa Deixa eu pegar a gente colocar lá Se bora Paulo É você me usando E usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando Trocando quem pensar Por quem joga na pegada Tá fraca, meu Deus? Dá pra fazer melhor Vamos fazer melhor pra gente colocar no Instagram Fechado? Simbora Vocês vão falar o doze Fechado? Vai Joga no refrão Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Agora vai Vamos, joga na pegada Puxa 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 Cinco da manhã Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda No doze E quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa Por quem não pensa Mas ele já saiu do chão E São Paulo Vai dizer Que eu amo você Eu amo E aí Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Toda honra E toda glória Seja da notícia Muito obrigado por tudo Tchau São Paulo Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 O que você precisa é de um retorque total Vou transformar no seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você vai tomar se maluco Não se você tem que passar Eu quero você como eu quero Já que eu gosto, já que eu gosto Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bora Vai Vai L-E-E-Grabações Desfra fica muda Ao vivo Ao vivo Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Ontem saímos de novo E você escutada com a cara fechada E aí? Tinha um casal do lado Continuou de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Pedia esse tipo de pessoa Nós somos fosteuses E num parceirão eu existo E aí? E aí? E aí? Tô com as cestas Vê quem escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço jeito Isso fica mais claro Todo casal que eu deixo perdi junto Tem assunto feliz beijado em língua A gente só fica, 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 fica Pra mim já não é Tô vendo todo mundo feliz Tô vendo o seu Tinha o melhor da iluminação Continuando de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Pedia esse tipo de pessoa Tinha o melhor da iluminação E num parceirão felizes Tô com as cestarão que já sonho Elis Quanto mais eu saio e conheço jeito Isso fica mais claro Todo casal que eu poste o bebê junto Tem assunto feliz Seja de língua A gente sabe Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Vem no seu Eu vou ensinar pra vocês O que te prega do nosso